Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay e dessa vez do game Fairy Tail Force Unite, galera, esse game aqui é um game que já tem na versão chinesa, japonesa, sei lá, enfim Só que agora lançou a versão pra gente em inglês, cara, então resolvi trazer esse game que tá muito top É do universo de Fairy Tail, galera, muita gente curte esse anime, o mangá também Enfim, cara, o game parece estar muito top, eu vou estar trazendo aqui pra vocês Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera Lembrando que pra baixar o game, o link vai estar na descrição, beleza? Eu não vou ensinar o vídeo como baixar, mas o link tá na descrição, é só baixar E lembrando também aqui do parceiro do canal, galera, Rei dos Coins Caso você queira fazer aquela recargazinha marota pra dar aquele up na conta No site aqui em Redisconde, galera, você pode estar carregando o valor que você quiser De cartão da Google Play, cara, já ajuda bastante aí nas recargas E também, galera, vai estar na descrição aí, é só você pegar aqui o site, depois dá uma olhadinha E partiu! Vamos que vamos, galera, para esse game aqui Que é um game, galera, da... no caso da desenvolvedora, né, da Garena Muita gente conhece a época do Free Fire, e é um game da Garena, cara, muito top isso aí Aqui nos servidores que temos atualmente, né, pra você ter noção Só temos 7 servidores lançados até agora Então o game tá bem no início, assim, nessa parte de inglês, né Então eu vou começar aqui no servidor 7 Começando criando a minha conta aqui, vamos ver o que que vem de bom Eita caramba, Acnologia Já começamos nessa cena, galera, antes dessa cena aqui Tem uma cena que mostra a batalha deles contra o primeiro mestre da guilda, né Só que eu não tive como mostrar pra vocês que é bem no iníciozinho Antes de eu conseguir terminar de baixar o game Então não deu pra mostrar, aí depois a gente cai nessa cena do Acnologia aparecendo, beleza? Vamos clicar aqui em Magic Vamos escolher uma mágica aqui Aqui tá contando a história, né Master Stop e o Caramba 4 Nossa, mãe, muito top, muito top Magia de cura Mais magia aqui, vamos ver o que tem de bom Ó, nós temos os Laxus, Gray, a Elsa, Wendy, Natsu e eu acho que Makarov, né Sempre erro o nome desse cara, mas tudo bem Atacar, tem que clicar e ir atacar, galera, tem que clicar no personagem Top demais Claro que não vai dar conta, provavelmente a gente vai perder Alguma coisa vai acontecer aí no meio dessa brincadeira Vamos lá, outra magia aqui Nossa, vai começar a morrer todo mundo agora Caraca, esse ataque foi top, hein Vamos ver isso aqui Tem uma historinha por trás, né, galera Quem conhece o anime sabe que essa cena aqui é uma parada muito importante É uma cena muito importante dentro do anime, dentro do mangá, né É uma virada aí de página legal na história Eu curto bastante esse momento aqui do jogo Eita, caraca, aí sim Olha que top, cara, tá muito bonito, galera, tá muito top Maravilhoso, ó, agora não tem nem o que falar, né É a cena que todo mundo conhece aí Ó, create character Vamos criar nosso personagem, galera, vamos lá Deixa eu pegar um aqui interessante Nossa, ainda foi, isso aqui é maneiro, hein Vamos ver, tem essa maga aqui, ó Tia, já é a tia Que isso, rapaz, já é a tia, já? Inocente Academy em japonês Japonesa, academia, inocente E tem o default, né A academia ficou maneiro, cara, eu gostei da academia aqui Elixir, Soundwave, Soul Ó, Select Desire the Class Top, né Aqui você vai selecionar a classe que você quer se designar, né Elixir, com muita cura Essa parte aqui é de bastante magia, né Magical Single também Aqui é a parte defensiva E a Soul, que é bastante ataque Vamos pegar assim a Soul, que eu achei interessante Tem como tá verificando aqui, galera As habilidades, tá Muito bacana Essa que te dá um direcionamento muito legal Eu não vou tá trazendo um vídeo sobre essa parte Talvez depois eu traga um vídeo mostrando tudo pra vocês Qual personagem escolher, por que escolher, beleza? Mas a princípio eu vou tá criando aqui E a gente partindo pro game, beleza? Vai tá meu nomezão aqui, ó Skyrunter Vamos partir pra cá Escolher a tia aqui mesmo Kind, Inocente, Donkey, né Escolher aqui na academia Vamos entrar no game aqui Conectando E vamos que vamos Ah, ainda tem um Wizard com esse name já Que isso, rapaz Então vamos pra cá, então Pera aí Game Sky Ah, esse aqui não tem ninguém não, né Pô, pera aí Ah, esse não tem ninguém O símbolo da Ferrari Tail aí Top demais O jogo é muito bonito, galera O jogo é muito bonito E também muito interessante Por isso eu resolvi trazer pra vocês Então fica esperto aí que o negócio tá Bem legal, cara Classe S aqui superior, né De poder Olha aqui, galera Olha isso Que maneiro A gente pode tá andando pelo mapa, cara Já estamos liberados aqui Os benefícios que a gente já pode tá vendo aqui A gente pode dar claim aí Com a recarga Aqui os onlines Tem as horas, né Que você pode tá pegando As missões aqui, ó Aqui é uma parte de tesouro Pra explorar, né Cross server, battle, expedição Venda Aqui só o local onde a gente tá, né Magnolia Tudo isso aqui, galera Faz parte aí do anime, tá Muito interessante A casa aqui, né Temos mais Mais informações aqui também Lobby, achievement, support Aqui friend, relationships Deixa eu ver aqui Time E temos aqui as missões, né A gente pode tá clicando E o personagem vai se direcionar Pra essa missão Catching fire dragon Aqui a gente pode tá simplesmente andando Ou simplesmente despertar aqui na missão Capítulo 1 Red day Bora Bora que vamos Vamos lá Cara, tá muito bonito Cara, tá muito, muito bonito Vamos usar aqui o item Dar um claim aqui, ó Cover de maná Usando tudo aqui Nem sei se era pra usar isso tudo Mas tudo bem Só pra gente ver como é que é Pode passear, galera À vontade aqui A musiquinha da maneira Dá pra curtir bastante aqui andando Tá vendo? Bem, bem bacana Ou você pode simplesmente Clicar aqui E já partir direto Direcionado aí Pro campo que a gente tem que fazer A gente pega a lagarta aqui Ou pega esse macaquinho Vamos pegar o macaquinho Vamos clicar aqui, ó Vamos equipar Pra join battle, né? Pegamos um bichinho aí, ó Ah, ainda tem esse inventário aqui do lado também Tem inventário aqui, ó Que a gente tem nosso personagem Aqui é a montaria, né? Muito interessante Vamos partir pra missão Vamos lá Magia A gente escolhe qual que vai atacar Bacana, bastante ataque, né? Dois faltam ao strike E temos o ato Automático, né, cara? Que ajuda bastante também aí A gente economizar tempo De ficar pensando Muita coisa que tem que fazer, né? O automático sempre dá aquela ajuda, né? Temos o outfit, né? São as roupas aqui, né? Muito legal também Ó a montaria Que bonito A galera aí já com uma montaria aqui Já violenta, né? Então vamos entrar nos locais, ó Defeat Fire Dragon Olha quem tá aí Ah, não acredito É o Natsui Happy Muito top Rich Fire Dragon, né? Modo história Já partimos aqui Vai enfrentar o Natsui Aqui tá no automático, tá, galera? Então tá Bem mais tranquilo aí Tem uma historinha acontecendo, tá? Não é só A pancadaria Eu achei maneiro desse jogo, galera Que tanto a gente tem, assim O meio que um mundo aberto Pra gente poder tá caminhando E tá Realmente curtindo o game, assim Andar à vontade Como tem um modo história também Bem direcionado aí Com realmente histórias, cara Acontecendo Ao longo da partida Não é só, tipo Cai na pancada E o mundo todo tá parado E não tá acontecendo mais nada Tá todo mundo esperando você cair na pancada Não, galera Não é assim As coisas vão acontecendo também, não Ao longo do mapa aqui Os cenários vão mudando Deixa eu equipar isso aqui Deixa eu equipar isso aqui também E a gente tem o nosso próprio personagem, cara Que não trabalha Aí, por exemplo Pegando o Natsui Pegando o Grey Essas personagens, assim, do anime, né Embora tenham aqui no universo, né Mas O objetivo aí É ter o nosso próprio personagem Ó, Lucy também aqui Linda demais Se tivesse em português Seria mais Pô Mais interessante ainda Mas em inglês Eu acho que já dá pra gente tá Curtindo bastante, galera Eu acho que já dá pra curtir bastante Vamos ver Pegando umas recompensas aqui, ó Aqui um cabelo diferenciado, né Cabelo rosa Tem essa roupa aqui também diferenciada Pegamos tudo aqui Mas por oito dias apenas Essa roupa aqui, ó O universal equipamento ficou guardado aí, ó Vai coletando aqui, ó Vai pegando as recompensasinhas Benefícios Vamos dar um claim aqui Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui O God A vida leve do personagem é o nosso E vamos continuar na batalha Como eu falei A história vai acontecendo, galera E você vai andando Pelo mapa, tá? Mas quando realmente a batalha vai acontecer A gente passa pra uma outra cena E a gente pode ficar assim Só focado na batalha Sem ter assim Aquele Lembra do meu RPG, né? Que você batalha meio que no campo Como se tivesse batalhando aqui agora Não Você passa pra uma cena diferenciada Onde você tem uma batalha diferenciada Somente aí com aquele personagem Não tem interferência Eu achei isso muito bacana Muito legal Por exemplo, a batalha Eu saí daquele cenário Quer dizer, estou no meio daquele cenário ainda Mas é uma batalha diferenciada Você entendeu? Eu não fico no meio daquela bagunça Todo mundo Tacando todo mundo Ai, trovão chovendo E você não tá entendendo nada Aqui, galera É um negócio bem direcionado aí E a gente pode estar vendo O dano que ela tomando Certinho, ó Defesas, ataques Muito legal, cara Muito legal mesmo Ó, mágica Recrutar o Natsu, galera Olha isso Vem, Natsu Vem Vou até tirar um printzão aqui Vem, Natsu Eu nem cheguei a ver as configurações do game, cara Deixa eu ver se eu acho algum lugar aqui de configuração Tá aqui, ó Graphics Eu tô na melhor qualidade Smooth Graphics Melhor qualidade também Deixa eu ver se tem alguma coisa que possa melhorar ainda Friends aqui, meus amigos Game Settings Alguns detalhes aqui Sound Beleza Jimmy e Normal Light Eu acredito que eu esteja aqui É... Uma das melhores qualidades, cara Eu acredito que eu esteja Uma das melhores Acho que não dá pra melhorar mais, não Mas a imagem tá muito bonita já, cara Acho que não tem necessidade de melhorar mais do que isso, não E aqui a gente vai seguindo Dá pra dar um skip, tá? No modo história Não precisa ficar lendo tudo também Você pode dar um skipzão aqui E simplesmente passar Aí, ó A Lucy já se juntou a gente O que eu acho legal também é isso Os personagens realmente estão aqui, cara Com a gente A história tá acontecendo É... Tá muito legal, cara Muito legal mesmo Ignew Eita Já ganhei um levezinho up aqui, ó Vamos lá Story Battle Aqui já aparece no modo história Aí a gente já parte aí pra batalha Ah, tem que estar... Como tá mexendo aqui no meio da batalha, tá? Benefício Então a batalha tá ocorrendo E você pode estar vendo outras coisas Enquanto a batalha tá ocorrendo O que é muito interessante Ó, inventário Montaria Make Team Settings Enfim Outras coisas aí que a gente pode estar pegando também Ao longo da batalha Galera, tá muito legal o jogo Tá muito bacana Um jogo bem desenvolvido Um jogo assim que você tem Dois cenários diferentes, né? Um tipo meio RPG Lá a gente acaba meio que um troço Meio que um turno, né? Um jogo de turno É um negócio bem Bem interessante Bem complexo E eu achei assim A ideia é muito legal E a gente ter um personagem nosso Em vez de estar utilizando também Personagens já existentes dentro do anime É, nos dá uma liberdade também De estar modificando o personagem O que é muito bacana E, galera Super recomendo Sério mesmo O game está muito legal Beleza? Se você gostou Se você gostou Se você curtiu Se quiser baixar Eu já falei no começo Mas o link vai estar na descrição Galera, é só baixar pelo link na descrição Geralmente eu trago os games aqui Pelo aplicativo TapTap Ou pelo APK Pure Beleza? Então já fique esperto aí Desses dois Modos de você alcançar Esses jogos diferenciados Que ainda não chegaram na Google Play Mas é isso aí, galera Deixa o likezão aí Não esquece Falar que me ajuda pra caramba O canal a crescer Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Eu trago muito game de anime aqui No canal, galera Vários games diferenciados Que ainda não chegaram no Brasil Mas eu dou um jeitinho Pra vocês poderem baixar, né? Eu deixo o linkzão aqui Beleza? E deixa no comentário Se você curtiu O que você gostou Se tiver algum outro game Que você queira me indicar Pra eu trazer aqui pro canal É só deixar na descrição aí também Quer dizer Nos comentários Enfim, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!